Boa noite, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal em questão mais uma edição do programa Página 2. Hoje com uma noite de chuva fina em Alegrete. Está mudando lentamente a temperatura, mas está mudando. Essa aqui é a verdade. Está mudando. Lenta e gradualmente, a temperatura está mudando e a gente vai ter uma noite muito agradável, com aquelas com chuvisqueiro, barulhinho de chuvisco, o que é muito legal, muito bom. Principalmente a tardinha, né? Para quem já tomou chimarrão, para quem está chegando neste momento aqui, dizer que é isso mesmo. A meteorologia está prevendo essa chuva já há um bom tempo. Então, nós temos aqui que nos adaptar e agradecer. A chuva sempre é bom, principalmente no período que o pessoal está aí plantando, o pessoal está preparando a terra e que isso chegue em boa hora. Tem um bom proveito para nós todos aqui na comunidade. Pessoal, vocês puderam ver aí a chamadinha sobre a questão do direito que nós temos, né? Enquanto moradores dessa cidade, sermos muito bem informados, muito bem informados e antecipadamente sobre a situação de nossas pracinhas. Porque quem está em risco são as crianças de alegretes. É isso mesmo, as crianças de alegretes estão em risco. Por quê? Porque agora virou uma certa moda aí, né? Até vou colocar aqui para vocês, ó, a capa do Em Questão. Ó, Essa é a capa do Jornal Em Questão, que está desde ontem à noite, disponível para vocês. Disponível para todo mundo que nos acompanha. São as principais manchetes da edição. Né? Nas 22 páginas do Em Questão, essa aí é a capa. Certo? Quem não acessou ainda a capa, é gratuito o jornal, podem chegar lá e ler, não tem problema nenhum. Fica no www.emquestão.com.br. A gente distribui aqui também pelo Facebook. Podem clicar ali, é gratuito. Né? Sempre que puderem também, quanto mais compartilhar, melhor. Certo? Então é o seguinte. Aqui, ó. O risco de novo. O risco de novo. Por quê? Porque ontem, à tardinha, o pessoal aí do... que trabalha ali na Praça Nova foi informado de que um poste estava dando choque novamente. Ou estava dando choque. Muito bem. Só que isto é, novamente. Você sabe muito bem que há menos de um mês uma criança levou um choque lá na pracinha ou cerca de um mês, né? Lá na pracinha, na Praça Getúlio Vargas. E outro agora lá na Praça Nova. Não chegou a levar choque de criança. Mas outro poste com problema ali com problema ali de fiação e com... oferecendo risco para as crianças e as famílias, enfim, as pessoas que vão usufruir ali da Praça Nova. tem uma cerca de lente. Pode ver na foto aí, ó. Vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó, para vocês verem melhor, ó. Ó. Tá aí, ó. Este... Esta área... Esta área aqui que está sendo mostrada na foto ela está colocando em risco a população. É bem simples. É bem simples. A população está correndo risco. Por quê? Porque falta gestão. É bem simples. Também é simples dever, né? Quando isso começa a se tornar um padrão não adianta dizer assim ah, mas foi um caso não, não foi um caso isolado. Não foi um caso isolado. Eu acho que que cabe é muita responsabilidade estar ficando difícil para a prefeitura resolver esse tipo de situação se a prefeitura está tendo dificuldades lá o secretário está muito ocupado com muitas atividades né? Então eu acho que está na hora da Câmara de Vereadores se mexer também e cobrar mais se tiver que encaminhar para o Ministério Público que encaminhe pedindo um laudo da prefeitura que apresente para nós um levantamento de todas as praças da cidade da situação de aterramento da situação das instalações elétricas que afetam o nosso dia a dia. Essa aqui é a foto essa aqui é a foto ali da pracinha nova isso aqui ontem à noite ontem à noitinha vou deixar aqui ó porque não pode se tornar um padrão aí o pessoal vai dizer assim não mas foi só dois casos sim mas e lá na Praça dos Patinhos que já tivemos assim também aquela grade lá aquela vez energizada pelo menos se você lembra então está na hora da comissão de serviços da Câmara de Vereadores pedir exigir da prefeitura um laudo que garanta que o lazer que as áreas de lazer da cidade estão protegidas em boas condições de serem utilizadas que a população possa ir ali sem medo de que alguma criança venha a ser eletrocutada já aconteceu isso nos safamos de uma tragédia mas como começa a aparecer pipocar aqui e ali o mesmo tipo de problema nós temos o direito de que a prefeitura cumpra sua obrigação de nos bem informar sobre a situação real desses locais de lazer público eu já não sei se é bom os pais levarem as crianças sem levar um teste aqueles testes de 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 elétricos de testar correntes elétricas eu acho que os pais vão ter que começar a levar isso aí para poder ter tranquilidade que seus filhos vão se divertir sem correr risco de vida é este o ponto que nós chegamos aqui em Alegrete este é o ponto que nós chegamos aqui em Alegrete daqui a pouco os pais vão ter que fazer isso porque a prefeitura hoje não entrega um serviço saudável para a cidade ela entrega um serviço de risco ela entrega um serviço de risco está se tornando um padrão por falta de cobrança isso é falta de cobrança isso é falta de alguém que fique em cima das equipes isso é falta de alguém mantenha os locais públicos seguros para os cidadãos e principalmente para as crianças inocentes que vão ali de repente botam a mão disso aí e ficam grudadas isso já aconteceu na praça Getúlio Vargas eu não estou inventando uma lenda aqui não estou criando uma ficção eu estou falando em cima de casos pontuais e é por isso que mereceu a capa do jornal e hoje durante o dia eu recebi também pedidos de pais para que alerte sobre essa questão para que alerte a prefeitura antes de que uma criança venha a sucumbir diante desta tragédia anunciada os postes de pracinhas de playgrounds para crianças estão oferecendo riscos sim a prefeitura tem o dever de nos manter bem informados sobre isso a prefeitura tem o dever de dizer para o cidadão onde é que ela pode ir e onde que ele não pode ir circular nós temos que ter a garantia de que nossos filhos netos nossos amigos nossos conhecidos possam levar seus filhos possam levar essas crianças para esses locais sem correr risco de vida então fica o meu apelo aqui para que a câmara de vereadores cumpra a sua a sua parte através da comissão de serviços e que exija um laudo urgente para a prefeitura porque em seguida teremos aí novamente um fim de semana e em breve outro feriadão em que as crianças vão procurar esses locais e a gente não sabe se estes pequenos virão com vida para casa retornarão com vida para casa então antes que isso aconteça a prefeitura fica na obrigação de nos informar formar a comunidade de que sim as crianças podem ir nos locais que não sofrerão nenhum tipo de acidente nenhum tipo de acidente no mínimo isto no mínimo isto porque o setor responsável que não consegue dar conta de manutenção de estradas que está preocupado com outros afazeres que a gente acaba não enxergando claramente 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 ainda coloca em risco a saúde das crianças e ao sem leite pessoal quer emprego mas não quer serviço de tarso lamentava estão só pelo pagamento no final do mês pois é mas falta é gestão né falta é gestão porque isso aí está começando a se tornar um padrão falta é um chefe que tenha legitimidade para estar lá e cobrar das suas equipes porque se cada um começar a criar a sua própria regra demonstra que a gente está indo para um lado muito ruim muito negativo para a cidade como um todo ainda mais está colocando em risco a vida de crianças é lamentável e perigoso como diz o Carlos Petri Giovanni e Giovanni Paz parabéns Paulo que tapa na cara do órgão público graças a Deus não teve nada grave a gente está alertando a gente está alertando porque isso aí está se tornando um padrão Paulo Nery Paulo eu não voto em vereador portanto eu pergunto para aquela obra da Restinga no bairro Sepete Araju ali Paulo Nery eu acompanhei vou dizer o que eu acompanhei deve ser sobre a avenida sobre a liberação há cerca de um mês e meio atrás toda a imprensa participou de um ato do relançamento da obra falta uma última galeria bem na chegada da cabeceira aliás duas galerias ali na cabeceira do pontilhão da Daltro Filho e outro outro pontilhão outro pontilhão não é uma outra galeria lá no final do bairro Prado assim que isso estiver resolvido e são obras grandes aí o o asfalto é mais rápido o prazo que deram lá que antes do final do ano aquela obra estaria pronta foi o prazo que deram lá o senhor prefeito né e também o empreteito da construtora alegretense então resolvendo essas duas galerias na ponta da avenida aí todo o resto né o que nos disseram lá é que tinha que fazer várias testagens pra ver os picos de água né de precipitação fluviométrica pra saber o volume de água se todas as etapas estavam caminhando houve também um entendimento por parte da prefeitura com a empreiteira porque havia um atraso em pagamento a prefeitura não queria pagar o reajuste de pagamentos atrasados aí eu acho que entraram um acordo lá e aí retomaram essa obra e convocaram a imprensa eu estive lá nesse acho que foi no mês de agosto até se não me falha a memória e aí se comprometeram que até o final do ano vão entregar aquela obra lá Marianne Sabri na Praça Central aos olhos de todos tá assim nos bairros está pior é o que está dizendo a Marianne Sabri o que mais Cláudio Vaz que mais que mais Marianne Sabri mas que esculhambação ainda não solucionaram isso vergonha é ali na Pracinha Nova essa aqui é um fato novo né e Ara Terezinha essa comissão da Câmara pode vistoriar também as estradas rurais olha essa aí teria em tese a obrigação de fazer isso é de obras e serviços é pra ver se as obras estão acontecendo ou não que mais que mais que mais que temos aqui deixa eu ler aqui Carlos Petri chave teste exato uma chave teste os pais vão ter que começar a levar uma chave teste Carlos Menezes boa noite São Paulo família boa noite Carlos Ana Guimarães boa noite Alex Stanley boa noite boa noite Bia Sabri abração Nora Ellen Gamino Vanda Dorneles boa noite Paulo chove no baita chão boa noite Pedrinho Graça Mitigieri boa noite Mercado Precoce boa noite boa noite aí pra os meus amigos né Jocely e a Ivete casal lá do Mercado Precoce Marco Antônio Aurélio Aguiar boa noite Fernando Rio boa noite minha amiga Aline Rosa boa noite Ana Antunes boa noite Rosemary Padilho Oliveira boa noite Claudio Vani Paz boa noite Manoel Na Escuta no Coração do Rio Grande Exato em Santa Maria Antônio Augusto Ribeiro boa noite Rui Vasques também Ellen Figueiredo boa noite Ellen mandei uns contatos pra ti aí né chegaste a ver né pro pessoal tava pedindo a oferta de emprego pra pessoal que trabalha no interior então pessoal nós temos que saber como é que está a pracinha do Bebedouro como é que está o conjunto dos postes no Parque dos Patinhos que hoje é o grande local de fluxo de pessoas Praça da Juventude lá na Praça do Doutor Romário enfim esses locais todos que tem iluminação pública a Prefeitura está com uma dívida com a cidade que é de informar as condições para o uso destes locais tá bom e a Câmara de Vereadores tem a obrigação de cobrar e também de se comprometer com isso aí não adianta ficar se escondendo achando assim não isso aí é bucha lá da Prefeitura nós não vamos nos meter não vocês têm a obrigação ganha pra isso aí também o Neide Vaz não vai mais pra dar não vai mais dá pra ir nas praças daqui a pouco parece que até não tem ninguém pra fazer a fiscalização verdade não tem que levar chave teste mesmo não tem que levar chave teste vai ser o caminho não é Sabri Criança e sua rede de atenção são prioridades prioridades não resta a menor dúvida Lisete Rodrigues Passamani boa noite boa noite e a Mariana Sabri diz o seguinte e ainda tem projetos para mais praças pois é mas tem que garantir né tem que garantir que mais se não tem manutenção nessas que já existem projetos e projetos dinheiro ao Léo verdade é verdade boa noite Inayá minha filha Neuza Liscano boa noite Cláudio Roberto Gonçalves boa noite Mitiel Rosa boa noite saudades do baita chão Mitiel fala da onde mesmo só pra Inayá tá indo um pedrito agora começa a esquentar e as crianças vão frequentar as pracinhas um perigo à vista lamentável essa é a situação Paulo Nery mas pra que serve essa obra pra mim tem que ser investigada sua finalidade boa noite é cumprimento que não tem argumento é é que obra grande assim quando custa bastante dinheiro ela tem probleminhas sempre vai ter problemas mas a utilidade a finalidade dela é uma finalidade interessantíssima essa obra começou lá no governo Erasmo Silva e Preta aliás foi a ex-vice-prefeita Preta Mulasani teve um empenho muito forte em Brasília pra que essa obra fosse viabilizada Mitiel está em Formigueiro passeando ó logo estará de volta visitando familiares deve ser Formigueiro que é um negócio seguinte Paulo Nery aquela obra se tu olhares bem ela imagina o seguinte ó hoje que a cidade já está ficando com uma malha asfáltica maior você sai lá da Prado vamos pegar um roteirinho básico você sai lá do final da rua Prado lá da da Vila Prado certo mas bem lá no fim depois daquele antigo pontilhão aí você trabalha vamos supor que você seja um militar ou sei lá você trabalha na Santa Casa da Caridade certo trabalha lá lá nas últimas não me lembro bem o nome daquelas últimas ruas lá mas está lá lá no fundão da Cariri por lá o que vai acontecer agora aquela avenida grande que tem lá ela tem dois acessos ela tem dois acessos ela tem um acesso lá no final da Prado e depois terá um outro acesso entre a Vera Cruz e a Sepete Arajô então você vai poder sair antes teria que sair lá do final da Cariri percorrer toda a Prado percorrer toda a Prado hoje tem ligação asfáltica é verdade entrar pela Progresso ou ter a sorte de pegar uma uma rua asfaltada ou entrar pela Progresso ou costear ali o cemitério pra pegar a Rondon pra sei lá pegar Maurício Cardoso ou Avenida Cis Brasil e andar até a Caridade vamos colocar andando legal assim num horário que não tenha muito fluxo em dez minutos de carro você cumpre esse trajeto de carro evitando as sinaleiras por isso que eu disse por isso que eu falei na Maurício Cardoso ou Bento Manuel mas na Maurício Cardoso tem menos sinaleira aí chega a Santa Casa num horário que não seja de pique certo hoje este mesmo morador aliás no final do ano este mesmo morador este mesmo trabalhador estou dizendo que ele mora na final da Prado e trabalha no hospital Santa Casa da Caridade certo ele vai poder acessar pela avenida via D'Altro Filho depois e Bento Manuel Dr. Lauro ali qualquer uma coisa assim no máximo em sete minutos você vai economizar tempo vai economizar se a pessoa é militar que mora no final da Prado ela vai chegar se ela é um militar no sexto ou no blog com certeza mas com certeza assim em três quatro minutos no máximo de moto não quatro minutos de moto mas se ela for sair ela mora lá ela trabalha vamos supor que ela trabalhe seja uma professora que trabalhe lá no bairro Dr. Romário ou algo assim ela vai poder acessar ela vai poder acessar isto muito rapidamente mas muito rápido porque aqui não vai ter ela ela passa ela cobre Prado Progresso Cepete Araju Vera Cruz e Coab em questão de dois minutos de carro é uma via expressa é uma via expressa é uma obra muito importante muito importante mesmo sem falar que ela controlou o regime das águas de toda a cidade alta e das enchentes naquela região ali não leva a lugar algum dinheiro posto fora só podia ser ideia do petista não, mas aquela aquela obra ali é importante sim ela não é só porque sabe que aquela avenida ela é a cereja do bolo o que interessa ela está funcionando quase como uma taipa aquelas enchentes da Prado nunca mais tiver e não vão ter mais nem na CPE e nem na Vera Cruz você lembra aquelas enxurradas que tivemos na Vera Cruz que a água entrou tivemos ali no final da outro filho a tendência que não tenha mais isso essa é a tendência Carlos Petri mas Paulo melhora muito o fluxo a Maurício Cardoso depois do asfalto ficou extremamente movimentado é agora vai ter que né vão ter que ir fazendo os ajustes vão ter que fazer mas ela é importante sim ela é importante aquela obra ali é muito importante porque a avenida em si é uma coisa insignificante a questão toda que drenou todo o regime das águas que começa na Rondon passa pelos fundos da Planalto pelos fundos da Valcha passa ali atrás do hotel Alegrete tem uma grande canalização ali mas assim são umas galerias de quase dois metros de altura ela é toda canalizada para que não haja mais aquelas enxurradas em toda aquela região toda aquela região e aí desaguava no Lagoão das Éguas e causava aquele você lembra os aguaceiros que eram ali hoje não hoje está tudo canalizado então ganhar a rua em cima a avenida foi a cereja do bolo poderia até nem ter mas teve então eu vejo assim eu já estive lá testando isso aí pega ali da da ponte da Daltro Filho lá para o Pileco é três minutos da ponte da Daltro Filho ao Engenho Pileco são três minutos não tem isso que não está asfaltado estou dizendo só com a terraplanagem ali então é muita gente beneficiada muita muita gente beneficiada mesmo são vários bairros beneficiados com aquilo ali vai desafogar quem vem no centro eu hoje não tenho a menor dúvida assim ó se eu se eu vou do centro lá para o fundo dos bairros Prado e Progresso e até Daltro Filho aliás até a Vera Cruz não tem mais porque andar pela Avenida do Brasil Bento Manuel vai ter que fazer uma volta mas é muito mais rápido muito mais rápido desce a Daltro Filho e vai ser um toque e entra pelos fundos dos bairros isso aí é é assim mesmo Elisete Martini sem falar que já humanizou bastante a cidade vai melhorar muito acessar com certeza os moradores daquela região lá estão bem felizes com essa obra Carlos Roberto e aquela obra da Praça da Juventude que foi que foi só serviço porco vai para quatro anos e é tomada dando choque banheiro tudo trancado foi obra da Preta foi durante o governo da Preta Carlos Roberto eu não estou aqui para defender mas eu acho que lá tem um problema seríssimo por isso que eu estou dizendo a Prefeitura tem a obrigação de nos informar o que está acontecendo lá nesses locais onde tem fluxo de crianças principalmente de crianças a juventude toda e que infelizmente né infelizmente até hoje não nos entregaram não nos deram uma uma resposta adequada para o tamanho da sua demanda estou insistindo Silvana Leite boa noite boa noite Silvana então nós temos aí estes dois assuntos por enquanto né a falta de segurança nas pracinhas da cidade aquela obra lá e em seguida agora nós vamos saber de um outro assunto aliás só para emendar sobre a a pracinha as pracinhas da cidade está na Câmara de Vereadores uma notícia que o em questão já havia adiantado faz duas semanas sobre o valor do orçamento da lei de diretriz orçamentária para 2022 280 milhões cresceu 20 milhões o orçamento de um ano de um ano para o outro isso é bastante em plena pandemia é muito é bastante Fernando Rio essas obras só vem para dar uma melhor qualidade para a população eu também acredito Carlos Menezes nós que pagamos impostos nós temos que exigir que eles tenham uma explicação é exato é obrigação é obrigação o aí então o seguinte tá lá aumentou 20 milhões mas proporcionalmente há uma queixa por parte dos vereadores identidades como a Uaba por exemplo de que diminuiu vejam isso diminuiu os recursos para a secretaria de infraestrutura que ficou em torno de 28 milhões o pessoal tá apavorado porque ela não consegue dar conta das suas demandas com 28 milhões é o que é essa secretaria que mais dá problema atualmente bem acontece eu vou fazer eu acho que os vereadores tinham que se preocupar com uma questão aprofundar melhor as suas informações acontece acontece que tem um dado aí muito relevante que vocês tem que prestar atenção senhores vereadores o orçamento diminuiu pelo seguinte as estradas em 2022 não serão mais as estradas em 2022 não serão mais atribuição da secretaria de infraestrutura as estradas as estradas serão atribuições do meio ambiente o meio ambiente cresceu o seu bolo aliás o meio ambiente não a agricultura para a agricultura a agricultura cresceu o seu bolo de responsabilidade ficará com a gestão das estradas certo mas levou parte do recurso da infraestrutura para lá então a infraestrutura pelo que eu estou entendendo salvo o juízo contrário vai se preocupar mais com obras da cidade espero que melhore até a demanda dos 3 mil quilômetros de manutenção que o município tem que dar está indo todo para toda essa função toda essa responsabilidade para a secretaria da agricultura do município certo então prestem atenção senhores vereadores na hora de discutirem essa matéria peçam e eu acho que é legítimo e primordial prioritário que os vereadores peçam mais informações e não fiquem só bombardeando o orçamento das estradas a responsabilidade da manutenção das estradas está indo para a secretaria da agricultura então me parece que mesmo que tenha diminuído da infraestrutura ela está ficando com um bolo maior para poder operar porque o pesadão mesmo está nas estradas Jalcio de Oliveira secretaria de obras vai é uma parte para a agricultura exatamente isso e me parece uma parte bem cara Clóvis Rodrigues sem dúvida seja de quem foi o mérito é relevante para que quem tem trabalho na Cal e fim satisfaz a todos mas Paulo vamos falar em termos de arrecadação o Alegrete a partir deste ano se torna o maior município em área de plantação de soja é um dos maiores na região sim aí você veja a arrecadação que vai entrar para a prefeitura vamos orar e rezar para que o prefeito saiba usar essas verbas em obras de expressão e salvar prédios históricos como a nossa estação ferra bairros e estradas a situação toda é o seguinte quem acompanha quem faz ali um acompanhamento da edição online do Em Questão a gente trouxe uma matéria bem ampla sobre isso aí no último final de semana palestra do economista Antônio da Luz que é da Farsul tratando versando sobre essa questão do impacto da lavoura de soja no município de Alegrete é algo impressionante agora eu fico me perguntando como é que a prefeitura não tinha essa ferramenta porque a instituição como é que um secretário é um secretário de planejamento que não tem essas informações como é que um secretário de planejamento planeja uma cidade sem essas informações agora a gente começa a entender que o pessoal fica ali com aqueles faniquitos sempre cuidando quem quer derrubar e que não sei o que mas as grandes obras estratégicas a grande estratégia do município como é que vai tomar decisões sem ter essas ferramentas que recém o município tomou conhecimento e mais se o município quem arrecada como é que não sabe ou não sabia disso e aí começa a se explicar algumas coisas do porquê que a Alegretti hoje tem acho que aí em torno de 11 prédios sendo construídos simultaneamente edifícios estão lançando um loteamento com 900 lotes na zona leste as lojas de rede estão chegando aqui já faz mais ou menos seis anos uma atrás da outra e não param de empilhar prédios mas eles tinham essa informação e nós não temos nós não tínhamos não eles vão dizer não mas nós tínhamos não não tinha ninguém sabia disso ninguém nós não temos instituições em Alegretti com capacidade de planejar médio e longo prazo por isso que as empresas chegam aqui estão comprando hectare a 35 mil reais e Alegretti achando o máximo vocês estão vendo lá de onde eles estão vindo está 170 mil hectares o importante para o planejamento é loja de departamentos de abertura de e-mail então o planejamento não planeja nada é só firula porque se tu não tem a visão macro da coisa como é que tu vai criar estratégias é só no pingadinho é só no pingadinho Egisto Nunes Pereira claro os agricultores não querem que o dinheiro que vem para as estradas não entre na vala comum os cofres públicos desaparecem havia até um planejamento para que fosse criado um fundo não topar esse brilho então assim ó em plena pandemia um município que tem um acréscimo de 20 milhões como Alegretti o seu orçamento é bastante é bastante é bastante o nós tínhamos aqui até 2002 em torno de 10 mil 12 mil hectares com com soja e não engatava a lavoura não engatava ela ia batia e voltava batia e voltava de 2011 até agora saímos da condição ali de 8 mil 10 mil hectares para 100 mil hectares da lavoura de soja o maior viu o maior município hoje a grande o grande município o grande case gaúcho de plantação de soja é Tupan Ciretã 150 mil mas há uma projeção para que Alegretti venha até essa área de 150 mil de 2022 a 2023 então é um grande salto o que a prefeitura está fazendo para isso aí eu vou entrar numa numa informação com exclusividade eu conversei com o secretário Cáurio que é da fazenda e a secretaria da fazenda está com um trabalho muito muito interessante fica atento aí Gelson olha só essa informação aqui eles estão colocando as equipes móveis no interior do município da fiscalização da fazenda estão cadastrando as fazendas também tudo via satélite é um serviço que eles compraram para que haja um retorno porque o que acontece é o seguinte muitas empresas que estão comprando aqui para a área de soja elas estão vindo com o seu CNPJ de suas cidades de origem principalmente da região do Planalto do Planalto e Planalto Médio o que que a prefeitura da Alegretti está fazendo esse recadastramento para poder forçar que eles tenham as guias daqui com o CNPJ em Alegretti para que também compre em Alegretti para que também use a mão de obra de Alegretti porque porque não pode só vir aqui detonar com as nossas estradas com seus bitrens e ir embora com o dinheiro e não deixar quase nada o município tem que se aproveitar desse fluxo porque onde passa o soja por onde passa o soja as regiões que são beneficiadas pelo soja os municípios levantam é um estouro a economia é muito rápido o efeito vê hoje o preço da saca de soja está valendo 170 reais enquanto que a do Arroja está descendo para ser os 75 uma diferença de 100 reais de cada 10 mil reais de cada 10 mil reais faturado pelo produtor ele fica com 3 mil é a única lavoura que deixa essa margem de 30% é a única porque a bolsa não é bolsa com mercado local é de Chicago é ela que define o preço do Bush então é bom a gente estar atento a esses movimentos porque daí vão começar a surgir as oportunidades de negócio não só do primeiro andar como também dos outros já está vindo para Alegrete uma empresa de joia que vai ser um posto de recolhimento de soja aqui em Alegrete até foi o Ribeiro que sempre está aqui conosco que trabalha para uma empresa local que nos comunicou que foi acho que quinta ou sexta-feira que ele nos falou então a gente tem que estar atento e tem que ter uma estratégia de desenvolvimento coisa que não está acontecendo coisa que não acontecia tinha assim coisinha picada como está dizendo o Gelson o importante é abrir meia e loja de departamento como se isso fosse exibir um grande progresso eles estão vindo porque eles têm a informação e têm o dinheiro não é? mas tem que saber bem porque agora podemos estar entrando dentro de um ciclo de uma espiral crescente muito interessante para a economia local assim como foi da pecuária que tem o seu frigorífico assim como tem uma planta industrial toda aí movida em torno do setor orizícula com certeza o soja vai trazer um movimento uma volúpia maior na economia então a gente tem que saber bem mais ou menos onde é que este capital vai ser alocado para onde ele vai ir aonde ele vai ter impacto e aonde ele vai influenciar as tomadas de decisões aqui em Alegrete agora é verdade que com tudo isso com tudo isso como diz o Coco né Clóvis tomara que o prefeito tenha a a a abertura mental intelectual política para saber como aproveitar esse fluxo como aproveitar esse fluxo a partir dessas informações realmente atrair outro tipo de capital para a cidade que não seja apenas o comércio o serviço prestação de serviço em Alegrete cresceu o dobro da média estadual o agronegócio em Alegrete nesses últimos anos cresceu em média 7% a média estadual foi 3.5 então nós temos que estar bem ligados nisso aí uma cidade que quer ser um progresso não pode colocar suas crianças em risco certo isso é o primeiro não temos uma fábrica de sabão couro indústria onde vamos empregar pessoas que as lavouras máquinas são controladas bom é o que eu estou dizendo não tem que ter a sabedoria mas a indústria como um todo no Brasil está perdendo o jogo de pulso para o campo para o agronegócio tem que ser uma agroindústria ou pequenas agroindústrias ancoradas na economia local né eu vejo o orçamento não teve crescimento porque não acompanha nem a inflação do período e além do mais o que é próprio e que vem de emendas é previsto aconteceu nos últimos anos como mas como explicar isso para a maioria dos vereadores mas os vereadores nem tem noção disso aí Joss nem tem noção isso aí eu vou te dizer uma coisa quem pode ter alguma eu vou dar um nome aos bois aqui quem tem esse nível de pergunta que tu está fazendo tem dois vereadores hoje na Câmara de Vereadores em condições de debater isso aí só dois que sabe do que tu está falando só dois o vereador João e o vereador Anilta tu está exigindo algo que nós não temos como entregar não tem como entregar não tem como Pedro pedrinho dornelis com soja serão impulsionados até os pequenos chacras que começaram atividades produtivas que hoje dependem de ração de fora são várias e várias coisas agora é aquela velha história né Paulo Nery não adianta cobrar só da soja só dos produtores eu tenho uma uma coisa que a hora vem me cutucando temos ali o IF já foi AFA já foi colégio agrícola que está aí há mais ou menos em torno de quase 60 anos vamos colocar assim 55 anos no mínimo acho né 50 anos eu acho qual é a agroindústria no passo novo que surgiu em virtude do do IF que está ali que produz conhecimento só uma quero uma só Clóvis aqui nos falta escolas profissionalizantes na área específica onde o nosso sindicato rural e sindicato dos trabalhadores rurais e nobres vereadores vem divulgar os cursos em máquinas de primeiro mundo que pouco sabem manejar onde as pessoas terão maior remuneração é vai vir mão de obra de fora é inevitável mas eu eu acho que falta uma escola profissionalizante no município em nível segundo lugar apesar que tem no IF hoje tem Unipampa aí mas não adianta só empilhar a escola se não tiver os cursos específicos o problema todo do ensino brasileiro nós temos hoje mais universidades na metade sul do Rio Grande do Sul que comparativamente com a Alemanha nós temos o FIPEL temos a FURG a Unipampa a UFSM a URGS cinco grandes universidades e um dos é um dos territórios mais pobres do Brasil aqui na fronteira oeste é uma das meso 10 são 15 meso regiões pobres nós temos um padrão de vida que é muito semelhante a uma favela de São Paulo ou do Rio até menos então não quer dizer só isso prédio não quer dizer é a resposta que se dá para a sociedade aí ela passa a cumprir uma função social efetiva mas eu estou dizendo assim vamos pegar o IF que está mais tempo que a Unipampa não vamos cobrar aqui mas quantas empresas estão encoradas com conhecimento do IF só quero uma aqui local estou dizendo ali no entorno quantas o problema do ensino brasileiro é um só priorizaram ao longo dos anos o chamado ensino crítico o estudante tinha que saber sair um crítico sociedade precisa de pessoas operacionais mas não podia o tecnicismo não podemos priorizar o tecnicismo e aí tu forma mão de obra só para ser empregado empregado crítico mas não tem empreendedor é quase uma blasfêmia dentro das instituições públicas falar que tu está produzindo empreendedores que tu está formando empreendedores não tu tem que ser funcionário crítico bom daqui a pouquinho tem o jogo do Grêmio e do Inter eu vou liberá-los para que a gente possa jogar e torcer para nossos times independente seja o Grêmio ou o Inter Fátima Marquesan apenas um quarto do dinheiro do ITR vai para a Secretaria da Agricultura decidir em qual estradas usar além disso as máquinas e o pessoal continuam sendo da Infra como o Gargalo e a má gestão da manutenção das estradas tem sido da Infra espero que a Câmara de Vereadores tome a decisão acertada porque não aceitaram que se formasse olha só o que a Fátima está trazendo aqui que se formasse um conselho para ajudar a gestão do nosso dinheiro do ITR Fernanda do Rio a educação deve ser ampla e dinâmica eu acho que viu Fátima minha sugestão é que a Associação dos Arrozeiros se convide para ir lá na Câmara de Vereadores se convide que você tem que entrar mais gente para para orientar tecnicamente este debate tecnicamente este debate porque senão é aquela coisa está indo assim num roldão e tal e está provado que eles não têm os números Fernanda do Rio a educação deve ser ampla e dinâmica ampla e dinâmica e assegurar conhecimento para a sociedade com essa mão de obra qualificada preparada para o século 21 então nem todas as indústrias brasileiras estão indo está trocando a mão a grande vocação do Brasil realmente é a agricultura mas a agricultura de ponta de precisão isso precisa-se de pessoas muito bem qualificadas Fátima Marquesan já falando nisso para a frente parlamentar do agro Jonas Guerra na rede municipal herdamos um bom projeto da gestão da professora Márcia Dornelles de empreendedorismo nas escolas temos resultados muito bons isso aí Joaquim Aurélio Pedroso boa noite boa noite pessoal agora não por acaso são praticamente nove horas estou me despedindo daqui a pouco mais estarei disponibilizando também esse conteúdo no YouTube e posteriormente nas listas de transmissão do YouTube se você quer do WhatsApp quem quiser também às vezes receber para poder compartilhar que não gosta de compartilhar aqui pelo Face eu estou habilitando essas nessas também nesses endereços tá bom grande abraço e bom chuvisco tchau tchau estou indo